saiu recentemente uma notícia falando que Tóquio está querendo construir a maior fonte do mundo lá em Odaiba, que é uma região muito boa para se visitar, que é nesse parque marinho de Odaiba aqui é em Tóquio mesmo, nessa ilhazinha, é difícil chegar né, tem que pegar o ônibus e tal que também não tem exatamente o que seria bem caro fazer, porque elas são um conjunto de ilhazinhas pequenininhas né mas aqui é bastante interessante porque aqui que tem o Joypolis, que eu acho muito legal, que é uma parte de versões de tecnologia realidade virtual e tal, só jogos de tecnologia, tem esse museu aí que ele fica brincando com ilusões tem um Gundam gigante, mais por aqui, aqui o Gundam, que ele fica na frente de um shopping mais aqui para cima tem o Small World, o Museu de Miniatura, que até tem a parte do Evangelion lá dentro tem a cidade cristal da Seloma, então é uma região bem bacana para se visitar e teria mais uma coisa aqui tem essa fonte maior do mundo, ela teria 150 metros de altura né, que chegaria e 255 metros de largura e também é show de luz e tal, fazer todo, não é só jogar água para cima né, seriam 160 milhões de ienes ah, um cálculo doido aí seria algo mais ou menos como 5 milhões de reais gastos nisso e uma coisa que eu tô achando legal ver nas notícias lá do Japão é que normalmente no final da notícia eles colocam comentários de pessoas a favor e contra não sei em todos, mas em muitos eu tô vendo esse e eu acho bem bacana até sempre os dois lados o que é que eles colocaram? que um homem de 50 anos comentou que se for usar esse dinheiro vai trazer mais turistas estrangeiros e que vai nos gerar mais valor, eu sou a favor aí já uma mulher de seus 30 anos falou que Tóquio já tem muitas atrações turísticas e não precisamos de mais, construir mais artificiais, atrações e tal então é legal que colocam os dois pontos pra mostrar né, não tá dizendo que a maioria é de um ou outro mas eles mostram dois pontos pra, aí o cidadão que vai ler essa notícia vai ver dois pontos não tá vendendo nenhum contra Aqui no Adventures for Nerds, a nossa missão é explorar o mundo geek sem gastar uma fortuna navegue com a gente, explore o universo nerd e economize na jornada lembrem-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura Até a próxima, aventureiros!